Música Tornei-me um ébrio na minha vida e busco em esquecer Aquela ingrata que me amava e que me abandonou Apedrejado pelas ruas vivo a sofrer Não tenho lar e nem parentes, tudo terminou Música Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Tem gente que já está com o pé na cova Não bebeu isto prova que a bebida não faz mal Uma pro santo bota o choro a saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida está legal Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo 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 Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Tem gente que não bebe e está morrendo Tem gente que já está morrendo Falsos amigos, eu vos peço e imploro a chorar Quando eu morrer, em minha cama vai nenhuma inscrição Deixai que os verbos pouco a pouco venham terminar Este é meu triste, esse triste coração